Música Até o garçante de meu lado já ligou o meu culpado É que agora eu só pensei em você Como é que eu esteja apaixonado? Eu tô falando sério Eu não quero viver, mas se você quiser Eu quero Dupe de costinha, de pisar em peça Deixe-me livre, mas quem me dera Tira a foto e juro, vontade já era Deixe-me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier Meu coração, espera Eu tô com pressa, mas se você vier Meu coração, espera Tira o pé do chão aí Ei, 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 ei Ó cima do meu irmão, ó cima do meu irmão Eu tô nem me reconhecendo Eu tô em grande pelo federal E o quê? Até o garçante de meu lado já ligou Deixe-me livre, mas quem me dera Deixe-me livre, mas quem me dera Tira a foto e juro, vontade já era Deixe-me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você quiser Meu coração, espera